Ela quer sentar pra bandido, mas vem sem compromisso Não vale se apegar Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vai beber, passa a tchaca no bico da minha PT Vai beber, passa a tchaca no bico da minha PT Vai beber, passa a tchaca no bico da minha PT Vai beber, passa a tchaca no bico da minha PT Vai, vai filha da puta, passa a tchaca no marafal Enquanto você tá roçando, vou te dar surrar de pau Vai, vai filha da puta, roça a tchaca no marafal Vai, vai filha da puta, roça a tchaca no marafal Enquanto você tá roçando, vou te dar surrar de pau Enquanto você tá roçando, vou te dar surrar de pau Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vai beber, passa a tchaca no bico da minha PT Vai beber, passa a tchaca no bico da minha PT Vai, vai filha da puta, roça a tchaca no marafal Vai, vai filha da puta, roça a tchaca no marafal Enquanto você tá roçando, vou te dar surrar de pau Vai, vai filha da puta, roça a tchaca no marafal Vai, vai filha da puta, roça a tchaca no marafal Enquanto você tá roçando, vou te dar surrar de pau Enquanto você tá roçando, vou te dar surrar de pau Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ela deseja O DJ 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 Obrigado.